Então pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Liliane no João Batista. Vamos fazer aqui só uma tomada para vocês conhecerem um pouquinho da casa deles aqui, que eles viajam, fazem atendimento na estrada, né Liliane? Isso mesmo, a gente atende andarilhos na estrada. E aí estamos aqui na estrada, conhecendo essa família, esse casal maravilhoso. Que maravilha! Na verdade, nós já estamos nos despedindo. Estamos aqui no braço morto, em Imbé. Paulo e Edson estão lá na rua, conversando um pouco. E a gente aqui está fazendo aqui, para conhecer um pouquinho da casa, essa família maravilhosa que passou dois, três dias com a gente. Uma benção. Dias maravilhosos, momentos que a gente vai levar para sempre. Exatamente. E aqui até gratidão, só isso que a gente tem. Nossa, que legal. E o Paulo está com a camiseta também, ganhou. Olha, Amor. Olha, Amor. Mostra a minha camiseta aí, olha. Olha aí, olha. Com Jesus na estrada, olha. Olha aí. Que legal. Grudou na pele, grudou na pele. É para vocês. A gente gosta de fazer um tour, ainda mais que esse é um carro diferenciado, que é para trabalho na estrada mesmo. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, pessoal. Olha só. Ele, na verdade, ele é o irmãozinho do nosso Querência, né? É. Ele é um Volare também. É um 9. É um DW9. 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 Olha aí, olha. Ele não fez muitas, muitas não. Não fizemos mudança nenhuma aqui. Só o banco aqui. Ele gira, né? É. Que daí eu acho que ele... Giratório. É. Não sei se tem alguma coisa pegando ali. Acho que é os sapatos que estão ali embaixo. Mas aí ele vira. Gente, aqui tem uma... Ela vira a cama? Vira. Vira a cama de net? Baixa, baixa. Que legal. Porque a gente saiu. É verdade. Da casa da Marisa e do Paulo. Olha, fogão grande, com forno. Uhum. Vem grandão, nossa filha. Cozinha. Gente, olha que legal essa parte aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, faquinha fica tudo preso no imã. Que legal. E não cai. Viu na estrada? E olha que nós passamos por umas estradas aí que... Pegou chão batido, né? E não caiu nada do lugar. Que show. Olha aí, ó. Nós temos a nossa geladeira aqui. Nossa geladeira da Elber. Geladeira boa, né? É. Ó, biliche. Tem um armário e tudo. Biliche pras crianças que não vão viajar mais. Crianças que não vão mais viajar. Uma casou, o outro tá estudando. Mas aí, uma hora a gente leva outra pessoa com a gente. Ah, então. Olha só. Gente, esse carro é muito grande. Olha aí que legal. Aqui é o quarto já. Cama bem grande. Igual a nossa. Aqui ficou o nosso guarda-roupa. E as nossas caixas d'água tão aqui. Nesses, né? De cada lado aqui tem... São interligadas aqui pelo nosso degrau. E aí, onde tá interligada as caixas d'água. Né? É 400 litros d'água, né? Isso. E aí, aqui... Que legal. Tá até... Assim... A gente tem que passar pra cá, Marisa. Vamos botar aqui. Ui. Olha lá. Aqui, ó. Cadê? Um chuveiro. Olha, gente. Aí, então, eu coloquei pra cá. Olha, aqui eles carregam garrafas, gente. Olha só. Garrafas com água pra fazer o atendimento que alguém que esteja passando trabalho na estrada. Sim, agora mesmo no caminho, a gente tem que ajudar ali um carro que tava quebrado. Então, aí a gente deixa o porta-pote, o cesto de roupa suja, o porta, tudo pra cá, né? É porque agora, como tá andando, né? Aí eles ficam comendo. Então, eu deixo tudo lá que daí eles não saem do lugar. É modo viagem, né, Miliane? Esse é modo viagem, aham. Pra não ficar batendo pra lá e pra cá. E a gente... Mas aqui nessas serras... E uma coisa que a gente achou muito bonito, que é o forrinho de madeira, ó. É. A gente deixou ele só lixou. Ficou muito lindo. Tem no nosso canal, lixou várias vezes. Depois só passando... É bem lisinho. Que nem minha mãe. Nosso sonho é fazer assim. É, né? E é bem prático, porque se caso precisar mexer com alguma coisa, você só vai tirar... Só desmonta, né? Lindo. E a gente acompanhou a construção desse carro. Que legal. E não terminamos ainda, né? Porque a gente não... Mas a vontade de viajar logo, e aí viemos... Mas é assim. Se esperar ficar pronto pra viajar, não vai. E a manutenção é sempre. Então, casa. Isso aqui é a nossa casa, né? Então, você tem que estar cuidando direto. Que legal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.